Fala galera, eu estou aqui no Capital Fitness, os estandes todos montados, amanhã vai bombar isso aqui, palestras, eventos, estandes de suplementos. Para quem não me conhece direito, há 4 anos atrás eu fui embora para os Estados Unidos, trabalhando, sabe em que área? Comprando suplementos e revendendo para a América do Sul, para a Índia, cargando muita caixa. E isso me deu um bom dinheiro, uma área boa. No Brasil, essa área é maltratada, discriminada, os empreendedores do setor sofrem horrores, como uma empresa chamada Anvisa. Anvisa, estou chegando, Anvisa. Eu vou resolver essa parada, vou desburocratizar esse negócio e nós vamos ter de verdade uma área de suplementos, esportes do nosso país, transformada e renovada, assim como é nos Estados Unidos. E para isso, obviamente, precisa de alguém que já viveu, conhece, sabe de causa como resolver isso. E eu estarei aqui amanhã, sábado, para você que está em Brasília, no estande da Cor Perfeito, que é de um parceiro meu, tem negócio comigo lá nos Estados Unidos. E você deu aqui um espaço para eu receber a galera, bater um papo, a partir das 3h30 da tarde, no sábado, às 15h30, eu estarei aqui. Mas o evento é sensacional, você que não é maromba, talvez não tenha escutado sobre o assunto, mas vale a pena, é para qualquer pessoa. É gigantesco, a área inteira do outro lado, vai ter evento de dança, evento de fitness, material, roupa, suplementos. É simplesmente sensacional, já era sensacional quando eu morava aqui. Imagina agora, que evoluiu muito, e é uma área que está sofrendo para caramba, a área do empreendedorismo, a área de esporte, suplementação, roupas fitness, é um desastre. Porque não tem apoio de ninguém, mas agora vocês têm um embaixador. Galera fitness sabe disso, o pessoal das academias me convidando, do suplemento, todo mundo sabe que essa foi a minha vida lá nos Estados Unidos, que me fez chegar onde cheguei. E o Lula está junto com vocês, para que no Brasil seja igual, afinal de contas agora eu estou aqui, e precisamos fazer com que tudo dê certo. É o meu, Ronan, estamos juntos. Isso aí, Luiz Miranda, amanhã, a partir das 3h30, stand número 6, Alassu. Estamos te aguardando aqui, Brasília, capital vítima de 2018. Para fazer tudo o que eu prometi, eu vou ter que ganhar. Luiz Miranda, 2555, estamos juntos, galera, amanhã eu vejo vocês aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos bater um papo, estarei aqui esperando vocês. Estamos juntos, e juntos são nós fortes.